O governo Bolsonaro gastou meio milhão, o governo Bolsonaro gastou quase meio milhão pra fazer uma motossiata em São Paulo, pra fazer volume, pra fazer volume, é isso, quase meio milhão, isso do cartão corporativo federal da presidência da república, não vou nem contar o que o estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo gastou pra fazer a segurança desse homem, fazer segurança não, fazer volume, fazer volume, porque não tem ninguém apoiando ele, o número do volume do dinheiro que foi gasto, dá pra ver que não tem ninguém apoiando ele, quando ele vai numa igreja, é porque lá já tem membro, a igreja já tá lotada, o povo já vai pro culto, não tá indo ver Bolsonaro, quando ele vai nadar na praia, a praia já tá lotada, é final de ano, ele vai no local onde tem um quiosque, tá lotado, não vou ir ver Bolsonaro, quando ele passa no grande centro, tipo em Copacabana, na orla da praia, porque já tá lotado, a verdade é essa, agora quando vai andar de moto, tem que gastar esse absurdo, pra fazer volume, quase meio milhão de reais, se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, mas acione o sininho, pra você receber os meus vídeos, e também deixa o seu like aí, pra nossa plataforma do nosso canal aqui, subir mais, beleza? Olha só, o Bolsonaro gastou quase meio milhão de reais com motocicleta em São Paulo, a Secretaria-Geral se nega, no entanto, a divulgar os nomes das pessoas que foi beneficiado com valor, alegando que as informações são sigilosas, olha, você passou o cartão, o cartão é público, de quase meio milhão, pra vir andar de moto em São Paulo, passou o cartão pra quê? Colocar gasolina nas motos? Passou o cartão pra quê? Pra pagar uma diária de cada moto? Foi alugada essas motos? Aí você vai falar pra mim, não, pô, não gastou não, gastou sim, gastou, gastou, para de defender esse governo, para de defender esse governo, como é que vai na cara? Imagine que você vai alugar um carro popular, pra viajar com a tua família, quanto custa o aluguel de um carro popular? Quanto de gasolina gasta um carro popular? Quanto custa o aluguel de uma viatura de polícia, da polícia militar de São Paulo, com quatro homens dentro, aqueles carrões que a polícia de São Paulo tem? Quanto custa? Quanto custa um avião presidencial, helicóptero, hotel, almoço, pro Bolsonaro e a sapatota que fica andando atrás dele? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Quanto custa um segurança? Imagina que você vai fazer um casamento e você quer contratar três policiais pra fazer a segurança do teu casamento, da tua festa? Quanto que esse policial vai cobrar pra fazer bico aí pra você? Quanto de gasolina gastaram? É um verdadeiro absurdo, se um homem tinha que sofrer um impeachment e, na minha opinião, tinha que ir preso, é minha opinião, tinha que estar preso. E se nega, tudo dele é sigiloso, se nega a negar aonde passou o cartão corporativo, com o que que foi gasto. Secretaria-Geral nega, no entanto, divulgaram os nomes dos que se beneficiaram com o valor, alegando que as informações são sigilosas. O cartão de vacina dele é sigiloso, a presença dos filhos dele em Brasília é sigilosa, a viagem pra buscar spray em Israel é sigilosa, é tudo sigiloso. Olha só. A presidência da república gastou 476 mil com a motossiata, que Jair Bolsonaro fez em São Paulo no dia 12 de junho. Os gastos engrobam despesas da comitiva, que acompanhou o presidente da república. A Secretaria-Geral se nega, no entanto, a divulgar os nomes de que se beneficiaram com o valor, alegando que as informações são sigilosas. A continha corresponde ao que foi desemboçado pelo cartão corporativo com transporte terrestres, passagens e diárias. Se trata apenas das despesas do governo federal. Em junho, a Secretaria de Segurança de São Paulo afirmou ter gasto 1 milhão e 200 mil reais com reforço da segurança da motossiata. Quer dizer, o governo federal gastou 470 mil e o governo de São Paulo gastou 1 milhão e 200 mil para o Bolsonaro andar de motinha. Andar de motinha. E fazer fake news ainda. A patota deles, as pessoas sem a Bolsonaro fizeram fake news, dizendo que tinha 1 milhão de motoqueiros. Que vergonha. Que nojo. Que nojo. Na verdade, é nojo. Vou ler de novo. A continha corresponde ao que foi desemboçado pelo cartão corporativo com transporte terrestre, passagens e passagens e diárias. Fecha a churrascaria para o presidente. Deixa ele comer com seus assessores e segurança. Fecha. Deixa comer à vontade. E o povo come osso. O povo come ovo. É assim que é. Deixa o povo comer osso. Nós vamos andar de moto. Amanhã eu vou andar no Rio de Janeiro. Depois eu vou andar no Sul. O cartão corporativo tá aí pra gastar à vontade. Se me perguntarem onde eu gastei, eu só apresento valor. Só apresento valor. Foi de gasolina, presidente? Não sei. É sigiloso. Eu não tenho necessidade de falar pra você onde eu gastei o dinheiro. É helicóptero, é drone, é atirador de elite, é segurança, é viatura da polícia, é ambulância, aquela centopeia, centopeia de pernas e gastos públicos com o dinheiro do povo. E tem gente que olha e fala assim, presidente, gasta mais, passa o cartão aí. A Secretaria de Segurança de São Paulo, do Estado de São Paulo, afirmou ter gasto um milhão e duzentos mil com reforço da segurança da motocicleta. Se inscreva no meu canal. Aperte aí o sininho aí pra receber as notificações. Não se esqueça não. É muito importante pro canal. Elisiário Máximos com você. A verdade é essa. O que você acha disso, hein? Até mais. Tchau.